A forte chuva que atingiu toda a região central do país nesta quarta-feira castigou diversos pontos no DF e também principalmente no entorno. Em Valparaíso, alguns flagrantes foram feitos da água pelas ruas. Avenidas ficaram cobertas, esgotos entupidos e muita água transbordando. No céu azul essa imagem deixou todo mundo apreensível, viu? Uma mulher de camisa branca que aparece nas cenas foi arrastada pela enxurrada. Algumas pessoas tentam segurá-la para que ela não descesse mais, sendo levada pela força da chuva. No dia seguinte deu para ver também os estragos, né gente? A consequência de tanta chuva. Ruas esburacadas, destruídas e muita lama espalhada. Mas para alguns a situação foi ainda pior. Vocês viram aí alguns trechos dos estragos da chuva aqui na região Jassu do Distrito Federal, no entorno do DF, principalmente em Valparaíso. Um dos locais atingidos foi a casa da Marisa Omar. A Isa, que mora aqui na região da Anhanguera 1, no condomínio Genebra. A casa dela fica aqui, eu vou mostrar rapidinho, o Regis Bela vai mostrar para a gente. É a última casa da rua. Dá uma olhada aqui, ó. É a última casa da rua, o último conjunto. Aqui da rua, uma rua que é um pouco inclinada, mas infelizmente, por conta já dessa descida aqui da casa dela, toda essa água da chuva escorreu para a sua residência, né? Perdeu tudo? Tudo, tudo. Nem roupa eu tenho. Calçado, roupa, comida, móveis, tudo, lençol de cama, tudo, geladeira, fogão, armário. A gente vai mostrar, gente, como é que ficou a casa da Isa. Mas só para dar uma olhada na entrada da casa, aqui, ó, vamos fechar a porta. Olha só o resultado da força da água da chuva, né, Isa? Vem cá, vem cá mostrar. Aqui dá para ver as marcas, olha. Sim, aqui são as marcas da água. Olha só, gente, aonde a água estava em relação já à minha altura. Quarto da Isa também, todo cheio de lama. O colchão está molhado ainda? Não, já está mais seco, já. Dá para ver aqui, nossa, todo molhado, todo encharcado. Está todo encharcado. E aqui atrás, explica então o que aconteceu aqui, vai. Eu não sei se essa água veio dali ou foi da frente. Gente, eu realmente não sei. Eu estou em estado de choque que eu não sei nem explicar. O muro caiu, né? É, o muro caiu. Não sei se foi ali do... O muro ali atrás. Sei que caiu o muro, caiu tudo aqui.